Uou! Prestigie a programação do Centro Cultural Banco do Nordeste. Dias 16, 23 e 30 do mês de junho, sempre às 19 horas. Diário de um Louco. O espetáculo acontece no Centro Cultural Banco do Nordeste, que fica na Rua Condidé 560, no antigo Centro de Referência do Professor, ali próximo do Mercado Central. Diário de um Louco, no Centro Cultural Banco do Nordeste. Uou!